Eu sou a professora Bela Nazar, professora de redação, especialista em produção de texto formada pela UFMG. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, inscreva-se aqui no canal, clica no sininho. E o vídeo de hoje, a análise de tema de hoje é justamente sobre esse assunto, o uso excessivo de telas na infância em debate no Brasil. Se você é uma eterna criança, manda aqui nos comentários quantos anos você tem, você se considera uma eterna criança, eu não me considero, esquece. Tenho 31 anos, mas eu vou ser pra sempre uma criança, não é mesmo? Nossa, podre... é isso, piadinha do tio do pavê, hein? Nossa, Deus! Olha só, nesse tema aqui, qual que é o tema central e qual que é o recorte temático? O tema central, o assunto central aqui, é o uso excessivo de telas. Esse é o assunto central, tá? Marca aí. O recorte temático vai ser na infância e em debate. Por quê, Bela? Porque eu podia estar falando de adolescência, eu podia falar só sobre o uso excessivo de telas em debate. É, eu recortei. Coloquei um recorte aqui como sendo na infância. Isso tem acontecido muito com as crianças. Então, esse é o viés, tá? E aí, você tem dois recortes. Você tá vendo aqui? Eu recortei a classe, eu recortei o grupo social, infância, e você vai falar que isso está em debate. Bela, o que que é isso? Isso já caiu no tema do Enem, esse recorte aqui, pro tema sobre publicidade infantil em debate. Epa! Então, a publicidade infantil na época estava em debate. Nesse caso aqui, a gente não tá falando só sobre uma publicidade voltada pra infância, a gente tá falando de um uso excessivo de telas, tá? Tese, Bela, quais são os meus argumentos? Vou colocar aqui como argumentos holísticos, ritmo de vida acelerada dos pais, e como argumento dois, a negligência estatal. E aí, você vai dividir o seu desenvolvimento 1 em ritmo de vida acelerada dos pais. Quem é que fala sobre isso? Qual que é o repertório sociocultural holístico? Que você vai colocar. Eliane Brum. Eu gravei um curso gratuito, analisando a redação da minha aluna que tirou mil no Enem 2021. Tanto pra você que tem dificuldade em redação, quanto pra você que quer lapidar pequenos detalhes. Eu deixei o link aqui embaixo. Tá? E você vai explicar como é que isso acontece. Como que o ritmo de vida acelerada acontece, em relação ao tema, e que faz com que as crianças usem de maneira excessiva essas telas. E aí, qual que é a consequência disso, Bela? Eu aprofundei. Hashtag aprofundar até achar petróleo. Alteração no sono, dificuldade de aprendizagem, atraso no desenvolvimento cognitivo. E ainda coloquei, ó, a síndrome de text neck, né? Que é uma condição clínica que é caracterizada por dor no pescoço. Você já tem essa dor? Você tá passando por isso? Dá um desabafo aqui nos comentários. Deixa eu saber se você tá passando por essa dor aqui, ó. Justamente por usar demais esses dispositivos eletrônicos. Tá? É importante que você entenda o seguinte. Essas análises de temas, elas não têm um viés de encher a sua cabeça de vários exemplos, vários repertórios, vários pontos de vista. E você vai anotando um caderninho de repertório. Não é isso que eu tô te passando aqui no canal. Eu não sei se você entendeu, se você pegou esse raciocínio, mas é pra fazer boom. E quando eu terminar de falar, manda aqui nos comentários se te fez boom, tá? Olha só, toda vez que eu trouxer uma análise de tema aqui pro canal, é pra você entender como que você encaixa o seu argumento holístico ao tema. Como você encaixa o seu modelo holístico ao tema. Não é como que eu escrevo essa redação sobre esse tema. Aí você vai lá e faz uma introdução diferente. Por quê? Porque você vai fazer 70 redações diferentes, você vai usar 70 argumentos diferentes, 70 repertórios diferentes, você vai chegar lá no dia do Enem. Será que você vai conseguir se lembrar do melhor texto? Da melhor opção de texto? Às vezes até vai, mas vai demorar 3 horas pra fazer uma redação. Se você demora 3 horas pra fazer um texto, 4 horas pra fazer um texto, Teve uma aluna minha, antes dela estudar comigo, ela demorou 5 horas pra fazer a redação. Gente, 5 horas pra fazer uma redação, ela tirou 960. E o resto da prova? Ela não conseguiu terminar nada. Ela quase zerou matemática. Mais um ano de pré-vestibular. Então, vamos passar no Enem? Vamos passar no seu vestibular? Para de ficar com diploma de cursinho, para de ficar passando pano pra ensino retrógrado, que fala que você precisa ter um caderninho de repertório. Para, minha aluna Alice, quando ela entendeu isso, fez boom na cabeça dela. Tem algum Alistar aqui? E ela falou que quando ela entendeu isso, e ela conheceu o curso dos modelos holísticos, ela foi tirando mil atrás de mil atrás de mil. Chegou lá no dia do Enem, por causa de um equinho pequeno, a Alice não tirou mil redondo no dia do Enem. E a redação dela, inclusive, tá lá analisada, lá dentro do curso dos modelos holísticos. Bela, esquece. Quero ser sua aluna lá do curso dos modelos holísticos. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você já é aluno meu, se você já é Bellover, manda aqui nos comentários, hashtag Bellover, aluna oficial, real. Esquece do curso dos modelos. Ó, desenvolvimento 2, você vai falar da negligência estatal, vai falar do rino nacional, né? Que o Brasil, o país análogo a uma mãe gentil, não tem cuidado das suas crianças da maneira como deveria. Por quê? Porque não faz campanhas de conscientização para os pais, não faz campanhas de conscientização para as crianças. Nas escolas não foca sobre esse assunto, Ministério da Educação. Então, você pode problematizar essa parte, tá? Qual que é a consequência disso para as crianças? Acesso a conteúdos impróprios para a idade, propensão à ansiedade e a desenvolver FOMO. FOMO também é um repertório Fear of Missing Out. É uma doença atual do uso excessivo de telas. Aqui nesse vídeo, eu foquei na PI, que é a nossa proposta de intervenção. Coloquei aqui de vermelhinho toda a linha de raciocínio que você tem que seguir. Olha, a ação, você vai distribuir jogos de tabuleiros educativos e atrativos, topíssimo. E também você vai fazer jogos de leitura e de cálculos para celulares, para dispositivos eletroeletrônicos, né? A gente não pode falar só para a escola, porque o tema é o uso de celular. Usar, gente, MEC nas escolas e na mídia, tá? Porque aí a gente consegue pegar esse aluno nas escolas e nas redes sociais, na internet. Como que isso vai acontecer, eu detalhei aqui. E a finalidade, tá? É essa a linha de raciocínio que você sempre tem que seguir na sua proposta de intervenção. Quem vai fazer, o que que vai ser feito, como isso vai acontecer, finalidade e o detalhamento pode ser de qualquer um desses outros agentes. Deixa aqui o seu comentário. É isso.